Música Trono dos meus olhos é você, um avião do ar Música 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 E não há corpida de ser, só pra você escutar A tua mão é pra que eu sinto agora, a tua mão é pra que eu sinto agora É só você copiar É só você copiar É só você copiar É só você copiar Mas só está lhe tentando, mas só está lhe tentando, me conhece na mão. Mas só está lhe procurando, arregulando, é reforzando, e com certeza te amar. Mas só está lhe tentando, não é da hora, levar as malas e tudo, caras fora, meu Deus te amo. Eu te espero, vem, me arromba o meu pé, o teu destino também. Eu te espero, vem, me arromba o meu pé, o teu destino também. Eu te espero. 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 Eu te espero.